Frente a escuridão, a sua vida se encerra Ninguém poderá parar, essa é a nova Tenho escuridão na minha mão, então teme Frente a minha presença, esse mundo teme O que você é capaz de fazer? Cada, cada, sua força vem te abrir Frente a minha presença, esse mundo teme Frente a minha presença, esse mundo teme